Se você ainda não me conhece, você tá vendo meu celular aqui? Se você ainda não me conhece, você tá me conhecendo agora Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Oi, tá meu manos aqui de cabelo No último vídeo eu construí a minha casinha de terra Vamos ver aqui se a porta dela tá quebrada Porque a porta da minha outra casa só tinha uma porta, não tá quebrada Só tinha uma porta, eu não sei, até hoje eu não descobri Quem é que tá quebrando as portas das minhas casas Das minhas casas, né? Eu tenho a mansão, a fazenda e a casinha, vamos ver aqui E aqui tem o meu jardim Nossa, que lugar bonito, que lugar bonito O que a gente pode fazer hoje aqui? Vamos ver se você consegue pular lá em cima da casa Consegue? Eu não falei que ele é top O cavalo aqui é top, mano Ó, devagarço, né? Vai sair pulando tudo aqui agora Galera, depois de muito pensar e pesquisar aqui também E eu não achei, velho Eu decidi fazer uma piscina Casa de rico e mansão tem que ter piscina, né? Vai ter uma piscina bem aqui em cima E agora eu vou ensinar vocês como é que eu aprendi a fazer Primeiro eu vou precisar, claro, dos bloquinhos aqui Eu nunca aprendi o nome dos blocos Cadê? Acho que é esse daqui, ó Escadas, na verdade A gente vai precisar das escadas Você escolhe uma cor aí que você achar mais top Quarto Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Aprendi como é que faz a piscina, viu? Aquela, aquele bagulho ali que eu chamo de Que eu tô chamando Quer ver? Deixa eu colocar aqui Aleatoríssimo, sou eu Aquele bagulho ali que eu tô chamando de rio Uma bagaceira Mas eu aprendi a fazer a piscina aqui agora Eu vou fazer aqui junto com vocês Lá que é bem assim, ó Você vem aqui E quando tem uma só parte, né? Você vem aqui Coloca aqui tudo E aí você vem aqui com um balde de água Vai jogar na água aqui Tudo Simbora Ixi, tomara que não derrama, velho Nossa E aí depois vem aqui E só vai quebrando aqui, ó Claro que eu quero deixar uma parte mais rasa Mais fundo, então vou Deixar essa parte aqui, a parte rasa Meu Deus, mano Meu Deus, mano Mano, 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 mano Mano do céu Sou muito inteligente, velho Cadê o balde? Onde é que tá a fonte dessa água? Bagaceira Que o trem fez, velho Mano, sabe o que eu vou fazer? Já que a fonte é bem aqui É que não é Então Eu vou tampar aqui E acabou a água Agora eu quero ver Glória a Deus Agora eu quero ver Pronto Acabou essa bagaça Agora eu vou vir aqui Quebrar de novo Aí vai sair Aí vai sair a água de novo A parte da escadinha Ah não Eu pego a escadinha É melhor, pô Aqui, ó Vem aqui Pega essa escadinha aqui, ó Só vou colocar aqui E aí eu quero ver a água passar Pronto Tamo junto Agora eu vou vir aqui Eu sei que Olha o tanto que ficou mais bonito Eu sei que aqui Tem uns negócinhos de vidro Top Pra poder colocar em volta, velho Aqui mesmo, mano Vamos ver Qual que eu vou colocar Porque Vamos ver esse verde aqui Nossa, que verde bonito E esse azul Vamos ver qual que fica melhor Ah, velho É assim mesmo Mano, vai ficar muito top Mano, vai ficar muito top Mano, essa piscina tá muito top, velho Eu queria tanto que... Nossa, dá? Ah não, mas aqui vai fechar No caso, né? Eu queria tanto que tivesse pra escada Esse aqui eu vou ter que cortar Pra colocar na escada assim, ó Mano, tem como Eu queria que fosse aqui na escada Na própria escada mesmo Mas não dá Vamos colocar aqui do lado então Será que o verde dá? Tem gente que vai falar Ei, brega Mas vamos ver, né? Vamos tentar Se ficar top a gente deixa Mano, eu achei top Eu não achei que ia muito caso de rico não Mas... Acho que vamos tirar esse verde aqui Vamos colocar outra coisa Mano, olha... Eu acho que pra ser uma casa de rico Acho que esse daí ficou bem melhor Vamos tentar colocar aqui na escada também Mano, olha... Eu achei que ficou... Até que bem top, viu? Imagina a gente tá na casa não assim Olha lá Tanto que combinou, velho A gente vem aqui Opa Nossa, vou tomar um banho de chuva Antes de sol Olha... Aí eu vou ter que colocar a escada aqui também, né? Pra não poder descer depois Aqui Então vem aqui Ai, tô caindo na escada já, meu pai amado Então, galera Tá pronta aqui a nossa piscina Olha isso daqui, velho Ficou muito, muito linda, mano Agora sim Nossa mansão tá crescendo Tá virando realmente uma mansão Pra vocês me ajudarem a construir a minha cidade, né? Deixa aí nos comentários Eu vou construir o meu quarto aqui Como é a realidade dele Inclusive eu fiz um vídeo pra vocês Fazendo um tour pelo meu quarto Então deixa aí nos comentários Dicas do que eu fazer no meu mundo Aqui eu construo o quê? Um hotel? Uma... Aham Outra mansão? Um quarto? Ainda tenho muito o que aprender No Minecraft ainda Tô no começo Mas, mano Olha isso aqui Tanto que ficou top Até o pôr do sol tem aí, velho E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho da notificação Pra você não perder nenhum vídeo Eu sou o Fernando Gonçalves Hoje você me conheceu Até o próximo vídeo, bebê E fazlow способ remainder Tista Tista O Tista Tista Tôm T ridleben Tista T disappear T rechts